Se comparar esse cartão, o Banrisu, o Banrisu tem um acesso no Launch Key no Visa Infinity, desculpa, no Dragon Pass no Visa Infinity, e um acesso no Mastercard Bank, tem 6 acessos. Se comparar esse cartão com o Unique do Santander, 2 no Launch Key, 2 no Dragon Pass, tem 6 acessos. Se comparar ele com o Bradesco Black, nenhum acesso, 6 acessos. Se comparar ele com o Visa Infinity do Bradesco, 4 acessos, 6 acessos. Agora, Visa Infinity do Bradesco, 4 acessos, 6 acessos. Quando vocês viram o movimento Cancela o Cartão do Inter, Cancela a Conta e eu fui ao contrário, eu fui ao contrário neste sentido. Neste sentido. O que aconteceu é do Banco Inter hoje pra vocês. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu vou tirar aqui os tiques. Vamos lá. O que eu quis falar do Banco Inter pra vocês hoje? O que aconteceu também? Em alguma das lives, em alguma das lives, alguns membros, ou inscritos, porque quando você assiste uma live só minha, você vai entender aquilo que eu falei da forma que você acha que é. Mas quando você me assiste, por exemplo, o Jean Carlos Carneiro, tá sempre na live, Juliano, Kenio, Lúcio, o Roberto Santana, Diego Alcântara, Sil Santos, o Diego Alcântara, o Márcio Sobral, as meninas aí, a Maria Alzenir. Então assim, eu duvido que se você perguntar pra essas pessoas, o Anderson Arcanjo, o Anderson Araújo, o Marcelo Cassini, se você perguntar pra eles, por exemplo, de mim, eles têm uma referência minha pra falar. Se você pegar uma pessoa que assistiu um dia vídeo meu, ele vai ter uma noção de um vídeo meu e vai poder falar. então quando eu falei do Banco Inter, o cartão Black, Platinum, Gold e o Inter do Gourmet, se você pegar os meus vídeos e as lives, quando eu falo do Inter, tem tudo um encaixe um com o outro. Quando eu me referi de falar, por exemplo, o Inter do Gourmet, que eu não concordo com o que o Inter fez, eu não estou falando que eu concordo com o que os bandidos fizeram. eu não faço, não estou desse lado. Então, eu quero deixar nessa live bem claro o meu pensamento sobre isso e pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Nesse momento, só pra vocês terem uma ideia, a enquete está rolando aí, solta, nesse momento, nunca tive e não irei fazer o Inter do Gourmet, 55%. Tinha o Inter do Gourmet, 19% foi cancelado. E, sim, eu fiz e cancelei, eu não cancelei e renovei. Ou seja, do universo de 100%, 30% renovou, ou fez o Inter do Gourmet. Os demais, na minha concepção do canal, uma média de 30%, não vai fazer, vai cancelar o cartão. O Inter do Gourmet cancelou, ou irá cancelar. E o restante não irá fazer. Então, no universo de 100%, 30% se mantiveram e fizeram, os outros 30% vão cancelar ou já cancelaram. Isso é uma análise que eu tenho desse programa. Bem, vamos lá. Quando a gente fala de Inter do Gourmet e de Inter, nós sabemos que lá atrás, quando o Inter, eu vou falar pra vocês com experiência que eu sei. que eu tenho um grupo de membros e de seguidores do YouTube. Com mais de 15 mil, não é possível que eu não tenha um histórico de o que está acontecendo. Então, assim, isso daqui, quando foi lançado, existia algumas formas de pegar esse cartão. Que forma? Através do investimento, 250 mil reais ou um milhão de reais. Aí depois lançaram o Black Win, que é acima de um milhão ou relacionamento. E o Plat, não veio aí, veio o Inter, o One, veio o financiamento imobiliário, pontos, pra poder chegar ao cartão. E o Gold é a entrada de todo mundo. Aí depois, eles viram que não tem tanto apelo a isso, tinha acho que, se eu não me engano, eles estavam com 12 mil pessoas com investimento no Inter. Eles pegaram o quê? Facilitaram o Black. Eles vieram, abriram as portas, falaram o seguinte, olha, semana do Inter Week, quem fizer a rodada, bater a pontuação de 20 pontos, é o máximo, ou 19,20, pega o Black. Eu fiz, eu fiz, vocês viram eu fazer. Eu fiz o primeiro pra mim, ganhei o Black, pode pegar, quatro anos atrás, vocês vão ver, peguei o Black. No segundo ano, eu fiz ao vivo com vocês, pra ajudar vocês a atingirem o Black, eu fiz de novo, peguei o segundo do Inter Week, junto com vocês, mais de 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil foi a nossa live, certeza, que o canal atingiu mais de 150 mil views, né, e o pessoal do que conhece o Inter conhece pelo nosso canal, então, o pessoal foi, fez o Inter Week. Passou o terceiro ano, não teve Inter Week. O que o Inter fez? Inter do Gourmet. Inter do Gourmet, na época, 350 reais, qualquer pessoa, eu incentivei, centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, a fazerem o Inter do Gourmet. Pessoas que nunca tiveram um Black, foi lá, pegou 350 reais, colocou lá no plano, colocou 100 reais no cartão débito, virou crédito, pegou o cartão Black com 100 reais de limite, e limitado, isso é uma vida do Lounge aqui. E tinha adicionais, quatro adicionais. E o que aconteceu naquele momento? Quem tinha investimento com o Inter, quem tinha investimento com o Inter, qual que era a diferença? O cara tinha lá um milhão, tinha um cartão que cheirava a mesma coisa que o cliente que tinha um cartão de débito com a mesma finalidade. Se o cara tem 250 mil reais investido, ele tinha o mesmo cartão que eu que não tinha nada. É justo com as pessoas que estavam com investimento, 250 mil, 300 mil, para ter o cartão ilimitado ao Lounge Aqui. E eu que não tenho nada com o banco, eu tinha um cartão ilimitado no Lounge Aqui. Lógico que não é justo. Não tem justiça nisso daí. Que o cara vai lá, compra um plano com 350 reais, ele pega um 100 reais do cartão de débito, eu não vou usar conta do Inter, porque eu não uso mesmo. Eu pego o cartão Black do Inter, eu tenho quatro adicionais, eu dou para você, para você, para você, para você. Todo mundo usa o cartão do banco Inter, não movimenta a conta do Inter, tem o Black do Inter ilimitado, não pago nada, porque eu fui o Inter Week. em contrapartida, o cara que tem lá 250 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão de reais, tem o mesmo benefício que eu. É justo? Não é justo. Lógico que como cliente eu quero mais, só que quando eu olho para todos os lados, tem coisa errada acontecendo. O que aconteceu? se as pessoas pegavam esse cartão, talvez o Mardoc não saiba disso, Mardoc, esses canais abertos, incentivavam as pessoas a pegarem esse cartão e venderem um adicional. Então, por exemplo, imagina o Diego Alcântara. O Diego Alcântara, ele não conhece nada, o cartão que ele tem é um desse daqui. O que eu falava para o Diego? O Diego Alcântara, o Diego Alcântara, o Diego Alcântara, vem cá, você quer um cartão ilimitado no Lounge aqui? Você quer? Então, eu te vendo por R$ 700, eu te vendo um adicional desse por R$ 700, ilimitado, você pode ir à vontade na Vip. Eu deixava aqui R$ 50 na conta, R$ 30, na época eu não tinha esse negócio de cobrar R$ 32, era R$ 1, R$ 1 só, o cara deixava R$ 2, R$ 3 aí para o cara, eu vendi o adicional para o Diego Alcântara, o Diego Alcântara, o Diego Alcântara, eu comprova de mim. Cada cliente fazia quatro contas, aí acontece, veio o boom, começou lá bem quietinho, o banco começou cancelando adicionais. Aí, quando eu descobri que o banco começou a cancelar os adicionais, eu vim aqui na live, arrepiei o Inter, foram mais de 30 chamadas no Inter de uma vez só, ninguém sabe o que está acontecendo, atendente, ninguém sabia de nada. O banco estava cancelando bem na surdina. Aí, nós conseguimos impedir isso. Eu movimentei a imprensa, movimentei o site, o blog, tudo. Aí, conseguimos impedir que os adicionais fossem cancelados. Aí, veio o quê? veio o bloqueio de seis acessos à sala VIP. Aí, começou a mandar aquele print e tal, né? Vocês já sabem. E aí, o que aconteceu? A internet não perdoa, né? O Inter não presta, aqui não sei o quê, tal, tal, que eu vim falar para vocês. Pessoal, não cancelem, pessoal, não cancelem o cartão do Banco Inter, né? Eu falei, não cancelem o cartão do Banco Inter. Não foi? Vem cá. Onde é que? Falei, não cancelem o cartão do Banco Inter. E aí, o que nós fizemos? Eu vim aqui, fiz uma live, falei para vocês, olha, por mais que esse cartão não é mais ilimitado, só tem, vou tentar aqui para vocês verem aqui ao vivo. Vamos lá. Mastercar Airport. Vamos lá. Mastercar Airport. Por mais que esse cartão ele não é mais ilimitado, só tem seis acessos, deixa eu ver se ele está aqui, se esse aqui é o Inter, não, esse aqui é o Unique. Deixa eu pegar o Inter aqui, quer ver? Aqui, deixa eu pegar o Inter aqui, Inter, entendeu? Inter Black, ó, vou entrar no Inter Black, só para vocês verem, ó, Inter Black, só para que vocês vejam aqui, vou entrar no Inter Black. Aí o que aconteceu? Isso aqui é o Inter Black, certo? Ó, Inter Black. A única coisa que eu tenho do Inter é um uso de acesso. Eu nunca usei o Banco Inter, nunca. A única coisa que eu tenho desse banco é esse acesso aqui, ó, que eu fiz um teste dia 11 de setembro de 2022 pra vocês verem que, é, como é usar o Inter em sala VIP. Foi, pode ver, ó, uma pessoa, 15 de setembro, 11 de setembro eu usei. É, estava bloqueado os acessos que eu não uso o Inter, né? Então, eu tive um probleminha no início para entrar. Mas usei só para ver. Não chegou voucher para mim mandar para o Inter, não chegou nada, tá? E aí, cara, eu tenho esse cartão, mostrei para vocês que o Inter tem seis acessos, né? E se comparar os seis acessos desse cartão, comparar, eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, comparar esse Black com o Decoval, Decoval perde, não tem nenhum acesso. Se comparar esse cartão com o Uniclass, Black e Infinity, ele ganha, não tem nenhum acesso. Se comparar esse cartão, o Banrisu, o Banrisu tem um acesso no LaunchKin, no Visa Infinity, desculpa, no Dragon Pass no Visa Infinity e um acesso no Mastercard Bank. Tem seis acessos. Se comparar esse cartão com o Unic do Santander, dois no LaunchKin, dois no Dragon Pass, tem seis acessos. Se comparar ele com o Bradesco Black, nenhum acesso, seis acessos. Se comparar ele com o Visa Infinity do Bradesco, quatro acessos, seis acessos. Agora, Visa Infinity Bradesco, quatro acessos, seis acessos. C6 Bank, quatro acessos, seis acessos. Modal+, dois acessos, seis acessos. BTG, quatro acessos, seis acessos. BRB, Visa Infinity, três LaunchKin, três Dragon Pass, ganha desse. Mastercard Black, BRB, três acessos, seis acessos. Banco do Nordeste, Visa Infinity, quatro acessos, seis acessos. Então, eu estou mostrando para vocês que no Bank, nenhum acesso, seis acessos. O que eu estou mostrando para vocês entenderem é o seguinte, quando vocês viram o movimento cancela o cartão do Inter, cancela a conta e eu fui ao contrário, eu fui ao contrário neste sentido. Neste sentido. O que eu estou mostrando